Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Bolsa em Ação. Hoje já sou escolhida então a REN, foi a mais votada nos vídeos anteriores. Muito obrigado sempre pelo vosso feedback, claro que sim, e hoje vamos lá então avaliar aqui mais uma empresa, também só dar aqui nota que estive de férias, por isso é que os vídeos não saíram estas últimas duas semanas, mas já vamos então retomar o nosso vídeo semanal. Muito bem, vamos olhar então aqui para os dados fundamentais da REN, das Redes Energéticas Nacionais, então, vemos aqui então uma empresa no setor então das Utilities, não é assim um setor mais seguro, não é, é aquele setor normalmente que valoriza quando há uma instabilidade, nesta altura que os mercados estão fortes é normal que seja mais penalizado este setor. é um market cap então de 1.67 mil milhões de euros, já é aqui uma empresa um bocado grande, mesmo assim nada de especial. E se olharmos então aqui para a performance da empresa, vemos que claramente ela está abaixo do índice de referência do PCI, aqui com umas quedas então anuais de 7.88% e semestrais de 2.89%, ao contrário do PCI que esteve sempre então a valorizar. Esta data de por acaso está aqui errada, desculpem, isto foi feito mesmo hoje, as dados são de hoje. Olhando então aqui para os dados fundamentais, reparem que a REN apresentou aqui os earnings já há uma semana e olhem que earnings interessantes. As receitas da empresa atingiram aqui um valor bastante interessante, voltaram aqui para os 232, com uma renta e tal aqui com uma puxada face ao mesmo período anterior, peço desculpa, de 14% e Eurobaria de 21%. Bastante interessante aqui, no caso das receitas, depois nas margens tivemos aqui algum abrendamento, nada de especial, ainda margens bastante altas, sem nada apontar. Aqui o EBITDA, escolhendo a Ninja All Items, muito interessante, atingiu aqui novo máximo de sempre, 66.38%, muito bom, crescimento de 18% face ao trimestre anterior e 26.85% face ao mesmo período do ano passado, muito interessante aqui estes valores e claro que vão se refletir aqui no Nettingham e como veem também aqui o Nettingham apresentar o melhor resultado de sempre, com uma puxada de 292% face ao período anterior, mas depois também já tínhamos aqui registrado quedas, mas o mais interessante é aqui os 25% e Eurobaria, que mostram aqui bastante força. Portanto, aqui nos lucros, nas receitas, muito forte aqui a REN, apresentar resultados muito interessantes, no caso então aqui do EBITDA e da dívida, que as coisas não estão tão interessantes. O EBITDA está aqui muito estável, ele deveria estar a subir mais, portanto o capital próprio da empresa não consegue aqui subir e a Net Deft, reparem que ele continua aqui a subir, o que é bastante mau, não é? Estes dados aqui são bastante maus, normalmente eu até ponho isto em vermelho e este aqui a verde, aqui está ao contrário, mas não se preocupem, o que é importante aqui vermos é que a dívida líquida está positiva e a subir, o que é um dado bastante mau e não sobe. Reparem que o capital próprio está nos 1472 e a dívida líquida está em 2400. Isto aqui é bastante grave, na minha ótica, em termos de subabilidade, é uma falha aqui, e a empresa está nos níveis de crescimento bons para o nível da empresa que é, muito bons até, aqui a única coisa que me preocupa na empresa é mesmo a dívida, não é? A dívida é muito alta, com esta taxa de juros a subir, ela poderá ser penalizada. Se olharmos aqui mesmo os dados, se formos ver aqui, lá está no balance sheet, reparem, lá está, não é? Ou seja, a total debt da empresa está nos 2440 e a net debt está nos 2405. O que é que isto simboliza? Simboliza que a empresa não tem cash disponível neste momento e está com uma dívida muito alta. Aliás, se formos ver aqui os cash and equivalent, veem que eles estão a cair a pique, não é? Atingindo aqui o nível mais baixo de sempre. Portanto, a empresa está com algumas dificuldades aqui financeiras, mas não acho que haja aqui também um problema muito grave. Só estou a salientar que esta é a parte negativa da empresa, até porque se ela está a crescer os bancos vão continuar a emprestar e provavelmente não terá problemas. mas, ao mesmo tempo, olhem a questão das taxas de juros e isso poderá então impactar aqui na empresa. Continuando a nossa análise, se olharem aqui os analistas, também dão aqui target então para a empresa de mais 10% ou com o que ela está neste momento, será o target, ou seja, a média dos targets, aqui mais 10%. já vamos ver também o que é que eu acho, mas eles dão então aqui uma average de 10% e no máximo então 36% ou então 16% de queda. Portanto, que ela deverá andar aqui neste range a um ano. Se olharmos então aqui para o gráfico e ainda antes de olharmos para o gráfico, peço desculpa, vermos aqui só os fatores-chave, mas é o que eu estava a dizer, não é? As revenues voltam a crescer muito fortes, 21% euro para ir e 14% quarter over quarter, as margens estão ok, o EBITDA também com um crescimento impressionante de 26%, o net income atinge os máximos de sempre, o equity está estábulo, o que não é aqui muito bom, a net debit é que está grave, então com mais de 150% debt to equity. A dividend yield então está nos 6,11% e não cresceram os dividendos de um ano para o outro. O que é que temos ainda que estar atentos então ao suporte técnico dos 2,36% e à dívida, que ela está muito alta. Vamos então olhar aqui para o gráfico, nesta altura então a empresa, uma empresa muito estável, não é? Ou seja, reparem que desde 2014 ela andou sempre nestes range de preço, teve aqui alguma flutuação no Covid, aqui uma queda bastante agressiva, mas depois a recuperação então em relação às outras empresas, na altura em que as coisas estavam a tremer aqui mais e agora lá estão os mercados estão a subir, é normal que o setor das utilities seja aqui penalizado. No entanto, a empresa está aqui com bons dívidos de crescimento e poderá então aqui aguentar-se nesta zona de suporte na zona então dos 2,42% ou mesmo a zona dos 2,36%, ou seja, devemos vigiar aqui em mais detalhes desta zona aqui de suporte. E agora está aqui formada também uma linha descendente, não é? Que ainda só teve aqui um toque, ainda não é assim uma linha com grande impacto. Vamos ver, mas se ela então, se o preço conseguir quebrar aqui esta zona, temos aqui esta zona de resistência dos 2,71% e quebrando essa poderá então chegar facilmente aqui a zona dos 2,95%. Portanto, eu acredito que no espaço de um ano a empresa vá andar aqui neste range entre os 2,36% e os 2,95%, é a minha análise. Portanto, poderemos ter aqui algumas possibilidades de entrada, vejam o que é que acham. Mas é uma empresa para quem quer então aqui colocar aqui uma empresa estável no portfólio, uma dívida em deal de alta, 6,11% e com níveis de crescimento bons, embora a dívida esteja aqui a penalizar a empresa. Muito bem, espero que tenham gostado então da análise. Continuem com os vossos comentários e continuaremos então a analisar as empresas. Não se esqueçam que vai haver imensos earnings das empresas portuguesas, estão a acontecer. Também me tinham pedido aqui a corticeira à Amorim. Eu não fiz essa análise porque lá está, ela vai apresentar os resultados muito em breve e vamos esperar então que saiam os resultados para que a análise não fique desatualizada. Muito bem, bons negócios a todos, deixem o vosso like, partilhem e deixem o vosso feedback. Obrigado por tudo e até já.